Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o mais novo cartão é da Porto Seguro, chegou chegando, sem anuidade o cartão internacional com a tecnologia Contactless Visa, sem anuidade pra sempre é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Oi, todos inscritos do canal Alta Renda, meu nome é Aline, eu sou de Porto Alegre eu queria agradecer ao Leandro as dicas que ele me deu e aos cartões que eu consegui, muito obrigada Leandro, continue assim Gente, a Porto Seguro lança em sistema beta para os clientes aqui de São Paulo e algumas outras regiões, porém ele é um cartão voltado exclusivamente para o público jovem de 18 a 30 anos de idade apenas para o estado de São Paulo, no entanto, algumas outras regiões vem solicitando e acatando a aprovação segundo os membros do canal aí também no entanto, segundo aqui a informação da Porto Seguro, conforme eu estou mostrando pra vocês certo, é um cartão de crédito livre de taxas e anuidade e voltado ao público jovem de 18 a 30 anos, morador de São Paulo esse cartão oferece ao cliente uma experiência completamente digital e com uma linguagem leve, mas mantendo o padrão Porto Seguro é um cartão voltado para esse perfil, como eu acabei de falar pra vocês de 18 a 30 anos, é um público jovem que eles estão buscando então e um cartão com essa imagem mais leve realmente dando aí essa conotação do azul com lilás, podemos dizer assim e com a bandeira Visa, o cartão na vertical com a tecnologia contactless do lado do chip e os membros do canal recebendo o convite para então ser aprovado ao cartão temos um membro aqui do canal que inclusive mandou um e-mail pra mim que ele foi aprovado, o Veverton recebeu aí a proposta conforme eu estou mostrando pra vocês e o Veverton recebeu as boas-vindas seu cartão ADD foi aprovado eba! Olá Veverton! desejamos boas-vindas, falta pouco pra você receber a carinha, pra você ver a carinha do seu cartão de crédito sem anuidade em até 10 dias úteis ele chegará até o seu endereço cadastrado aguarde que vai ser só alegria enquanto isso, você já pode acessar o seu aplicativo e experimentar o cartão virtual para compras online e aí o Veverton, ele já mostrou pra mim aqui o cartão virtual dele que eu vou mostrar pra vocês aí também esse cartão virtual dele, tá certo? vem o nome, que vocês estão vendo aí na tela o nome do cartão, que é cartão virtual ADD a validade, o código de segurança, tá certo? o número do cartão do lado de copiar e Visa, tá certo? apagar e bloquear o cartão e ajustar limite tudo direto pelo aplicativo da Porto ADD cartão internacional sem anuidade pra sempre junto a este cartão jovem, tá certo? como você pode ver agora uma outra imagem do cartão virtual ele aparece o nome ele é virtual, vencimento, código de segurança e o número do cartão Visa, tá certo? e como eu falei, você pode apagar e bloquear o cartão virtual a hora que você quiser como vocês estão vendo aí no aplicativo da Porto ADD acesso antecipado ele já está com mais de 500 downloads não é 500 mil não, é 500 downloads mesmo e no momento o programa de acesso antecipado atingiu o limite de participação mas o espaço poderá ser liberado no futuro, tá certo? e aí vocês estão vendo o que a Porto diz referente ao cartão o cartão de crédito zero anuidade da Porto é o cartão de crédito zero anuidade da Porto Seguro que veio para proporcionar segurança financeira e liberdade de escolha além de ser 100% digital é fácil de usar e ajuda na organização dos seus gastos são vários benefícios somados que vão deixar a hora de comprar mais leve e disciplinada um aliado para o consumo inteligente agora vamos às principais funcionalidades do aplicativo solicitação do cartão ADD desbloqueio consulta de senha linha de tempo com movimentação do cartão consulta de limite cartão virtual para compras online consulta de fatura acesso via chat essas são as funcionalidades que o aplicativo ADD da Porto Seguro terá para esse perfil deste cartão sem anuidade, tá certo? e aí vocês estão vendo as imagens que mostram o aplicativo para vocês conforme eu estou mostrando aí na tela do vídeo e eu convido vocês a assistirem nossos vídeos a curtirem nossos vídeos não pode deixar aquele like se você quiser também nós temos o clube do canais o clubinho do nosso canal cartões de crédito, alta renda temos as versões iniciante, pleno amo alta renda sou Black Card Luxo onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp onde você pode falar comigo tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo já os membros tem e-mail exclusivos para falar comigo também uma vez por mês uma live exclusiva somente para membros além de notícias informações importantes que só os membros tem também bem gente a Porto lança esse cartão para competir com os demais cartões que é sem anuidade também e aí terá um cartão para dizer que eu tenho um cartão sem anuidade para esse perfil de clientes aí, tá certo? então, caso você seja aprovado nesse cartão e queira comentar aqui embaixo do vídeo fique à vontade aí tá certo? pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal cartões de crédito, alta renda vamos para o seu abraço então? Marcio Wilson Cruz um grande abraço Bruno Ramos um grande abraço Joelson Marques um grande abraço Glauco Sancher um grande abraço Isaac Gomes um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fico dê um grande abraço um grande abraço tchau 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 tchau